Para você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Diz para você curtir como quem gosta de futebol. Os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vêm para o campo. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a partida. É um começo de jogo que merece estudo mesmo. Os dois times têm propostas muito interessantes. Ganha o arremesso lateral. Alô, Patrick. Thiago Alcântara. Mercado. Wesley. Thiago Alcântara. Mercado. Thiago Alcântara. Faz a abertura do lado direito. Agora fica o arremesso lateral. E aí vai na segurança No Inventa Moda Thiago Alcantara Vai se mexendo Vai buscando espaço Tem que encarar a marcação Ameaçou dar uma gingadinha ali Falta Olha que boa a bola Thiago Alcantara Mercado René Bruno Henrique se apresentou Do Alisson E aí E aí E aí